Bom dia, pessoal. Bem-vindos a mais um Encontro Síncrono. Todos conseguem ver aí a projeção da tela, compartilhamento, programa. Esse programa é muito parecido com o anterior. Só fiz algumas modificações de parâmetros para a interpretação gráfica ficar melhor. N são o número de amostras. Então, quanto maior o número de amostras, melhor a sua resolução do sistema. PF é o tempo final de simulação no domínio do tempo contínuo. PF, por exemplo, se quiser fazer uma simulação com um segundo, você está observando aqui na linha 20. Se você quiser mudar esse tempo de simulação, fazer com meio segundo, dois segundos ou na ordem de milissegundos, dependendo de qual seja o seu sinal, a resposta do seu sinal. Aí você só precisa alterar aqui, certo? Em TF. O TF é o período de amostragem. Você pega o tempo de simulação e divide pela quantidade de amostras que você vai fazer na sua simulação. Depois você pode definir um vetor de índice de tempo, como se fosse alocar um vetor, a variável do tempo, as amostras do tempo. Depois você multiplica pelo período de amostragem para definir a variável do tempo contínuo. Depois vocês veem, nessas linhas 28 e 29, vocês têm alguns parâmetros referentes à taxa de amostragem, a frequência de amostragem do sinal, a resolução e o domínio da frequência. Na sequência, aqui na linha 31 para a linha 34, você tem as especificações da resposta ao impulso do seu sistema. Esse sistema aqui, ele é basicamente um sistema que caracteriza um filtro passa-baixa, um sistema de primeira ordem, que a gente viu já em alguns momentos. E ao fazer a simulação, vocês vão observar a simulação inicialmente aqui no plot da figura 1, a variável do domínio do tempo, e depois a variável com a transformada de Fourier. feita a FFT. Então, a FFT está sendo feita aqui, na linha 41. Define a resposta desse sistema, a resposta em frequência, que a gente falou no último encontro, que seria o H de J ômega. A gente também costuma chamar isso de função de transferência, principalmente se for no domínio de Laplace. E a ideia aqui, deixa eu simular essa primeira parte aqui para vocês, para vocês olharem. Vou colocar também isso no chat, se for no domínio de Laplace. Esse é o primeiro ponto de análise do código atualizado. Deixa eu puxar aqui. Essa figura 1 é o impulso, a resposta é o impulso no domínio do tempo. O sinal. E aqui a gente tem a resposta em frequência desse sistema. Vamos mudar o perfil desse sinal, vamos botar um pulso retangular agora, para a gente observar como é que ficaria a simulação. Então eu vou fazer a simulação. Sim, eu acredito que deve ter uma função UDS aí, para vocês revisarem. Eu disponibilizei essa função no Google Sala de Aulas, se de repente aí no arquivo essa função UDS, que é o degrau. Está para cá. Vamos simular novamente essa. Está para o fiquinho. Agora vocês têm uma resposta. O sinal, na verdade, ele caracteriza um pulso. Imagine que se a resposta ao impulso do sistema fosse esse pulso retangular. Vou dar um zoom aqui. Ele é 1 até o tempo 0,1 segundos, e depois ele fica 0. Impulso. E sua resposta em frequência seria esse sinal aqui. Eu percebo o seguinte, aqui a gente está analisando no domínio positivo das frequências. A gente está considerando que o sistema é causal. Então, um filtro ideal, é interessante a gente gravar aquelas informações com a resposta de um filtro ideal. Mas na prática, a gente não vai ter frequências negativas. Outra forma de dizer isso também é que, se o sinal que você estiver tratando e o sistema ali for real, o sistema real, você vai ter uma simetria do sistema, simetria par. Então, as frequências, os espectros, a magnitude que aparece nas frequências negativas, elas vão ser iguais na frequência positiva. Então, os instrumentos de análise desses sistemas, de sinais de medição, que faz FFT, um osciloscópio, por exemplo, ele vai te mostrar, geralmente, sempre na frequência positiva. Então, se você pegar um degrau, que é o caso que a gente está fazendo um pulso, imaginando aquele módulo de circuitos lógicos que vocês fizeram nas práticas, você dá um pulso ali, fica apertando uma chave push button, uma chave liga-desliga, você dá um pulso e ele capturar esse sinal no tempo, você grava isso num osciloscópio, pede para o osciloscópio fazer FFT, você teria esse sinal observado no domínio da frequência. Qual é a observação importante aqui? É que vocês estão imaginando que isso aqui se aproxima de uma função SINC positiva, onde as partes negativas são positivas em módulo, que é o que a gente está pegando o valor absoluto. Então, é o que a gente está mostrando aqui, na linha 45, o absoluto desse sinal, o valor absoluto. Vamos voltar para cá, é o que vocês observam aqui, a gente está pegando só o modo. Então, isso aqui seria aquela função SINC que a gente viu, um pulso, um pulso retangular, uma função pulso no tempo, ela te leva a uma função SINC, mais ou menos aproximação da função SINC, no domínio da frequência. E se fosse o inverso, se eu definisse aqui no tempo uma função SINC, eu ia observar também um pulso no domínio da frequência. Ficou claro, pessoal, isso aí? E agora a mudança que a gente analisa no valor expositivo da frequência, frequência com valores positivos aqui. Então, outra maneira também de reforçar essa interpretação. Veja que para frequências baixas, a ordem baixa de frequência aqui em torno de zero, o módulo dessa função de transferência da resposta de frequência é maior. Então, à medida que eu vou trabalhando também em frequências altas, aqui em 600, por exemplo, o valor do módulo é praticamente zero. Isso caracteriza que ele não deixa passar o sinal na saída Y. Seria uma forma equivalente de você analisar isso também. Beleza, pessoal? Alguma dúvida aí? Alguma pergunta? Tranquilo? E para fazer essa análise em escala logarítmica, vamos usar aquele recurso de 20 log 10 no sinal. Se eu chegar aqui e mandar esse comando, vou dar um check para vocês acompanharem também. O sinal. Estou pegando agora o módulo e tratando em escala logarítmica. Ali a gente estava mostrando a escala linear e agora a escala logarítmica. Então, deixa eu ver aqui. Nessa escala logarítmica, a gente já pode vir aqui para essa linha de código da figura 4. Eu vou trabalhar com a escala logarítmica que é calculada no eixo Y. E no eixo X, essa forma aqui, semilog X, ele vai pegar a frequência, o eixo X, que a gente está usando como sendo a frequência, e vai fazer em escala logarítmica também. Ele é semilog porque o plot já vai fazer o logaritmo no eixo X aqui. Se você quisesse fazer o logaritmo no eixo Y, eu usaria semilog Y, mas achei melhor a gente calcular o valor de Y, o módulo de H, para depois plotar. Deixa eu colocar aqui também para vocês no chat. Vamos simular aqui. Não sei se eu estava fazendo os testes, se não precisa não. Ele deu um zoom warning, né? Então, veja como é que fica. Isso aqui seria basicamente a representação desse sistema. Um filtro sendo um pulso. Na verdade, a resposta é um impulso desse sistema sendo um pulso. E se a gente fosse analisar na frequência em escala logarítmica, seria isso aí. Para ficar de acordo, coerente, com o que a gente mostrou no último encontro, eu vou voltar, por exemplo, ao anterior. Resposta é um impulso do caso anterior. E vou colocar para simular novamente. Vamos simular novamente. Então, está aqui a resposta é um impulso. No tempo. Esse aqui no gráfico 2 é a resposta em frequência. Perceba, pessoal, que seria aquele caso que a gente escreveu também. Esbolsou nas anotações. Só que aqui a gente está olhando só para as frequências positivas. Então, imaginem também. Faça a lembrança aí. Recorde da memória, né? Que a gente fez o caso para frequências negativas. E isso aqui é refletido nas frequências negativas. Então, o que acontece aqui na frequência positiva, você basicamente pode fazer uma reflexão temporal para redesenhar esse sinal também nos valores de frequência negativa. E agora, o mais interessante é que agora a gente pode analisar melhor esse sinal com a resposta, com o diagrama de Bold. Isso aqui, basicamente, o que a gente está fazendo é o diagrama de Bold. Então, você tem aqui no eixo Y, escalar logaritmo de decibéis. Então, perceba aí, inicialmente, ele tem aqui uma faixa de ganho em 0 dB. Lembra da última aula que a gente fez uma tabelinha, mostrou uma tabelinha onde tinha os valores em escala linear e os valores em dB. Então, se o H, a função de transferência, o módulo dela dava 1, era unitário, o seu ganho em dB é 0 dB. E aí, à medida que vocês tinham valores diferentes, por exemplo, em 1 sobre raiz de 2, a gente caracterizou que era menos 3 dB, substituindo na fórmula, na equação do diagrama de Bold. E 1 sobre raiz de 2, geralmente, vai ser especificado aqui como a frequência de corte do meu sistema. Então, vamos analisar aqui a frequência de corte do sistema. O τ, pessoal, ele seria, basicamente, relacionado com essa frequência de corte. Onde é que está a variável τ? Está aqui, ó. Ela vale aqui nessa simulação 0,01 segundos. Está relacionado com o fator RC do circuito RC, o filtro passo abaixo. Então, se a gente for analisar aqui 1 sobre τ, que seria basicamente nessa faixa aqui, a gente tem aqui já a caracterização que o sistema começa a cair em 20 dB por década. Certo? Então, aqui, nessa região de frequência, onde eu posso observar que tem uma característica de polo, o sistema começa a cair. Construi aqui a assíntota, ele começa a cair, a sua resposta em frequência. Tá? Essa aqui é uma forma de você fazer o diagrama de Bold, coletando pontos de medição de um sistema. Eu espero que tenha ficado claro aí para vocês. Tem alguma pergunta, pessoal? Tem essa outra forma também aqui, o log-log, para fazer. Deixa eu botar aqui no chat. Então, aqui, nessa outra maneira também dá certo. Tá ligado? E sobre o que eu mostrei na última aula, que não estava dando um erro aqui, deixa eu fazer aqui uma limpeza. No log-log teve, basicamente, a gente pode fazer também, né? É preciso carregar o pacote control, load control, pkg load control. Quando você fizer isso aqui, você pode verificar em pkg list. Então, você pode... Deixa eu botar aqui, pkg list. Para ele listar os pacotes que tem instalado já na diretório. Então, o control, ele vai aparecer aqui em asterisco. Quando tiver um asterisco, é porque ele foi carregado, né? Na medida que você abrir o programa, vai precisar dele, você precisa carregar o pacote. Então, para carregar, é basicamente essa linha, pkg load control. Vou escrever no chat para vocês acompanharem. Ok? Certo, pessoal? Está dando para acompanhar ele direitinho? Espero que sim. Bom, então, feito isso, aí você pode vir aqui agora e definir S igual a Tf. A gente vai poder definir aqui S para o domínio de Laplace, né? Por exemplo. Então, definimos o modelo no tempo contínuo. Então, vou escrever aqui também S igual a Tf. Tf é de função de transferência. E agora é só nos resta para escrever um modelo, uma função de transferência. Essa função de transferência, vamos pegar aqueles casos que era 1 sobre jω mais A, por exemplo. Então, a gente pode fazer uma aproximação aqui com esse H. para ser um sistema de primeira ordem, seja um sistema RC ou RL. É um detalhe, né? A constante de tempo que vai fazer com que o sistema carregue, ele vai estar relacionado com os valores de resistor e capacitor que você vai usar nesse circuito. Se for um filtro passa-baixa do tipo RC. E o RL, ele vai estar relacionado com o valor da resistência e da indutância. Então, a constante de tempo no circuito RC, ela geralmente é definida como TAL, onde está aqui na linha do código 32. Essa aqui é basicamente, eu vou escrever aqui, a constante de tempo do sistema. E geralmente, pessoal, o sistema, ele leva cinco vezes TAL para se carregar, para chegar no regime permanente. Ou carregar completamente ou descarregar completamente. Se a gente for ver a análise, a resposta legal desse sistema, né? Detalhe que aqui H é a resposta ao impulso. Para você fazer a resposta ao degrau, você precisaria fazer uma operação, né? De integração para achar a resposta ao degrau do sistema. Você integra esse sinal H de T para obter um S de T que seria a resposta ao degrau. Bom, então, no circuito no circuito RC, deixa eu botar aqui, o TAL, ele é igual a R vezes C. Existe também uma constante de tempo que está relacionada, se não me engano, a R sobre L ou L sobre R. Vou lembrar direito agora, mas no circuito RL, você deve ter visto já aí. TAL, ele é ou é L sobre R. Acho que esse aqui é L sobre R. L sobre L. E isso vai definir com a velocidade do carregamento ou descarregamento do seu sistema. Se a gente escrever aqui, vamos escrever aqui uma função 1 sobre... que você já tem definido TAL. Não foi definida... Ah, fizemos a limpeza, né? Vamos definir TAL como 0.01, igual na simulação. E agora vamos definir H 1 sobre... TAL vezes S mais 1. Fazendo isso aqui, ele já representa, né? sua função de transferência do sistema, tá? Em domínio de Laplace, né? 1 sobre 0.01 de 0.01 é TAL, que a gente definiu aqui anteriormente. E já está definido o modelo em tempo contínuo do seu sistema. Agora a gente pode fazer um BOLD. BOLD. H. Se fizer BOLD H, ele vai carregar o diagrama de BOLD do sistema. Certo? Ok, pessoal. Então, é interessante perceber isso aqui, né? Que... onde ocorre o polo, né? 1 sobre TAL, ele vai vir aqui para começar a ter a queda de 20 dB por década aqui, ó. 1 sobre TAL em 100 Hz. 100 radianos por segundo, desculpa que a frequência ômega. Ele vai definir que isso aqui é o polo, né? O polo do sistema. Então, a gente viu que o polo, ele contribui para decréscimo, né? Seria uma assíntota decrescente. E ela vai cair, vai contribuir com uma redução no ganho da magnitude de menos 20 dB por década. Então, ela vai cair aqui menos 20 dB. É o que vocês podem observar aqui, certo? E... a frequência de corte, ela está ocorrendo geralmente onde o ganho, ele cai menos 3 dB. Então, se a gente pegasse esse ponto... Aqui, deixa eu fazer um zoom. Se a gente pegasse esse ponto aqui, seria aqui mais ou menos menos 3 dB. Aqui, ó, batendo cravado. Está vendo? Menos 3 dB é a frequência de corte do sistema. Olha só aí, quando eu falo frequência de corte, menos 3 dB, isso aí está relacionado com as anotações que a gente mostrou na última aula, né? E em escala linear, menos 3 dB corresponde a um ganho, uma função de transferência em que o H de Jω, ele vai ser igual a 1 sobre raiz de 2. Então, quando você tiver um valor de frequência que o ganho seja 1 sobre raiz de 2, essa frequência em que o ganho dá 1 sobre raiz de 2, um módulo, a gente chama de frequência de corte. Certo? E aqui abaixo você tem aqui o gráfico da fase em graus. Beleza? O que eu tenho para mostrar nesse primeiro momento era isso. Deixa eu tirar aqui a gravação para não ficar longo.